A Amália é fado do povo e o fado é de Portugal. A Amália é fado do povo e o fado é de Portugal. Aqui, a Boa Vista, Léna é assim populaire que Amália. Para os 13.000 habitantes do quartier, Léna é a reine do fado. Eles gostam muito de me ouvir cantar e, em todo o quartier, eu entendo dizer que eu sou a melhor. Para eles, eu sou a melhor. Os me cajolam muito aqui. Isso me dá força para cantar e todo mundo gosta de me ouvir. Quando um artista sente que ele é apreciado, ele gosta sempre de cantar no lugar onde é cantar. Eu sou nãe aqui e é certeza que eu morro aqui. Eu gosto muito do quartier. Toda minha família vive aqui. Eu gosto muito do quartier quem sonha. Eu sou nãe aqui e é certeza que eu morro aqui. Não queria, não queria, não queria, não queria, não queria sofrir. Cada meta gosta aquilo que sonha. O imigrante leva-nos com a terra, propelho da batida, fiel ao seu ideal, e é chorar. E com a família agrida, desejando-na perdida, sem o estresse a Portugal. O imigrante, em terra que não é sua, trabalha em casa e na lua, e para os filhos constrói, e o acantar, lembro a todos neste instante. O imigrante, em terra que não é sua, trabalha em casa e na lua, e para os filhos constrói, e o acantar, lembro a todos neste instante. O imigrante leva-nos com a terra, propelho da nova vida, fiel ao seu ideal, e é chorar. E com a família agrida, desejando-na perdida, sem o estresse a Portugal. O imigrante, em terra que não é sua, trabalha em casa e na lua, e para os filhos constrói, e o acantar, lembro a todos neste instante. O imigrante, em terra que não é sua, trabalha em casa e na lua, e para os filhos constrói, e o acantar, lembro a todos neste instante. O imigrante, em terra que não é sua, trabalha em casa e na lua, e para os filhos constrói, e o acantar, lembro a todos neste instante. O imigrante, em terra que não é sua, trabalha em casa e na lua, e para os filhos constrói, e o acantar, lembro a todos neste instante. O imigrante, em terra que não é sua, trabalha em casa e na lua, e para os filhos constrói, e o acantar, lembro a todos neste instante.